Pega o banquinho, se tiver banquinho. Arruma o sofá da sala, se tiver sofá. Arruma aí o chão, se tiver chão. Senta em qualquer lugar, não importa. Agora, o que a gente vai fazer é isolar aqui em cima. Eu vi, recebi muita mensagem dizendo que estava com dificuldade de isolar aqui em cima. Tanto para o camelo, quanto para fazer o peito, a hora que precisava fazer o peito. Então, a gente vai isolar agora. Agora, o negócio vai ficar louco. Por quê? Quando a gente senta, seu quadril está lá quietinho. Ele perde o poder de fazer isso aqui. Então, a intenção agora é travar para a gente poder concentrar daqui para cima. Muito bem. Respira. Senta bonita com postura. A gente vai colocar a mãozinha aqui só para poder apoiar. Nada assim de especial agora. A gente vai experimentar aqui. Peito, fora e dentro. Fora e dentro. Fora. Perceba como a gente isola daqui para baixo. Daqui para baixo, nada mexe. Quadril não dá mais aquela ajudinha. Quadril não vai mais junto. Pode ser que você sinta que o teu peito está totalmente travado. Estende o braço aqui. Se você sentir que está totalmente travado, está tudo bem. Nada de errado. Respira. Concentra. Vou virar de lado só para vocês observarem, tá? Está dando para ver bem o movimento que eu estou fazendo? Peito, fora, dentro. Essa musculatura também vai ser fortalecida. Quanto mais forte ela estiver, mais fácil vai ser de fazer esse movimento. Não só a musculatura, o trabalho muscular também é um trabalho psicomotor, né? Seus neurônios, eles estão fazendo novas ligações agora. Nesse momento, eles estão se preparando para as novas ligações. Enquanto você dorme, essas novas ligações são construídas e você consegue executar o movimento. Lembra, respira, o pescocinho está relaxadinho, o cabecinho tudo relaxadinho. Concentra aqui no movimento. Muito bem. Agora, a gente vai tentar o desafio. A gente vai subir o braço aqui, deixar ele bem posicionado. Ó, dedinho ele cola e só o indicador sobe um pouquinho. Esconde o dedão. É bem parecido com a mãozinha do balé. Eu sei que vai ficar difícil agora. Estou avisando vocês. Mas depois vai ficar mais fácil de executar. Sobe peito. Melhor que você conseguir subir. Isso aqui é trabalho muscular puro. Pensa na musculatura que está contraindo e relaxando. Concentra e estende o braço para ele não cair. Respira. Concentra. Respira. Concentra. Desce. Fica mais fácil quando desce, né? Perceba que o trabalho muscular é muito forte. Pode ser que amanhã você acorde com dor muscular e é normal. Joia. Parou aqui este. Agora a gente vai experimentar colocando o busto para a lateral. O que está aí mesmo no começo é normal. Porque depois que a gente fizer essa dissociação, isso aqui no futuro vai virar outro movimento. E fica muito bonito. A gente consegue fazer os oitos. A gente consegue trabalhar bastante coisa no busto. O que eu estou fazendo com vocês agora é treinar esse busto. É ganhar essa consciência corporal, essa força para isso acontecer no futuro. Ó, coloca para a lateral. Se fica mais fácil de observar, eu vou colocar aqui, tá? Respira. Gostoso. Respira. Se você não respirar, vai dar dor bem aqui, ó. Vem devagar. Calculado. Respira. Respira. Troca, respira. Muito bem. Você está sentindo alongando essa região todinha enquanto você faz o movimento? Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Agora vamos experimentar ali de pé? Por que eu demonstrei sentada? Porque sentada é um treino que você vai fazer. E vai funcionar legal. Tanto aqui, quanto para o ombrinho. Alterna, 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 alterna. Por quê? Quando está aqui, ele isola. E aí você consegue alternar o ombrinho e acelerar. Também é um movimento que demora para sair. Não pense que você vai sair com o ombrinho aqui fazendo natural e já vai seguir. Não, gente. Demora. Primeiro você alterna. Vou passar esse também antes da gente levantar. Você pode colocar a mãozinha aqui e pensar que o ombrinho aponta para frente e o outro para trás. Sente que vai alongar total aqui as tuas costas. Você vai sentir um alongamento quase que em X quando você virar aqui. Decidi passar esse. Eu não estava no cronograma, mas eu decidi passar. Por quê? A gente usa demais. Sente que vai sentindo alongar nas tuas costas. Quase que um X fazendo lá, assim. Quando você faz um lado alonga um lado, quando você faz o outro alonga o outro. Está sentindo? É isso mesmo. Relaxa a mãozinha aqui. Tenta não fazer solto o braço. Para isso, você pode treinar depois com a mãozinha na parede. Alterna. Acelera. O máximo que você conseguir acelerar sem perder a definição. Então, você alterna aqui. Se o seu máximo é esse, faz esse. Se o seu máximo é mais rápido, faz esse. Se o seu é mais rápido ainda, faz mais rápido ainda. Porque treme o peito quando você faz. Quem tem peito grande reclama. Ai, mas eu tenho peitão. A gente tem peito pequeno, não sabe o que é isso, sabe? A gente não sabe o que é isso. Se a gente vê balançando, acha lindo, tá? Então, faz o máximo que você conseguir dentro das suas possibilidades.